Mudando de conversa, onde foi que ficou? Aquela velha amizade Aquele papo furado, todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à peça Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a bela maneira de se conversar So schön, schön war die Zeit So schön, schön war die Zeit Brennert scheiße, Wüstensand So schön, schön war die Zeit So schön, so schön war die Zeit So schön, so schön war die Zeit Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mudando de Conversa E hoje será um programa especial Em comemoração ao bicentenário da imigração alemã no Brasil Ou seja, completaram-se 200 anos da imigração alemã No dia 25 de julho, agora de 2024 Não é mesmo, meu parceiro Vanny Hoffman? É isso aí mesmo, César Temos a satisfação de estarmos aqui comemorando também os 200 anos da nossa imigração Que tantas... um legado tão grande que nos deixou Começando pela arquitetura Por vários pontos que nós passamos Nós encontramos arquitetura Esporte Quando vamos para os clubes Tanto da cidade quanto do interior Pessoal praticando punho-bol Praticando bocha Que é tradicional Dos nossos alemães que vieram pra cá O que mais eles trouxeram? O que mais eles trouxeram? Agricultura Trouxeram religião Trouxeram várias coisas E nos deixaram um legado muito legal Que é a música Puxa vida E nós temos os grandes corais, os corais Aqui de Novo Hamburgo A gente pode citar o Júlio Contes Os canarinhos do Pio XII Temos o coral da Fevale Temos o... aqui de São Leopoldo Que já esteve conosco O Presto O Presto Então imagina quanta musicalidade Que eles trouxeram junto E deixaram aqui E o que nós estamos ouvindo então Na abertura do nosso programa? Estamos ouvindo o Trio Monte Carlo É uma gravação de 1975 Mas eles já circulavam cantando Ali por 1957 E por que trouxemos o Trio Monte Carlo? E hoje temos aqui O Mauro e a Miriam Porque eles são os que deram a continuidade Para esse estilo musical Que é uma relíquia E muito obrigado ao Mauro e a Miriam Por não ter deixado morrer esse estilo Que eu sei que é próprio de vocês Muito obrigado pela presença E muito obrigado pela continuidade Desse legado que os gigantes nos trouxeram Prazer tê-los aqui Satisfação Muito grande É uma música que a gente inclusive canta É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez contigo César, contigo que maneira E nós dois, a Miriam e eu E trazendo um tema que é do Bicentenário E nós estamos dando realmente continuidade a um projeto Cantando em alemão Fazendo músicas traduzidas do Rio Grande do Sul e do Brasil Em alemão e assim por diante Que maravilha E o Trio Monte Carlo que você estava falando antes É uma importância também que Tu tens ali que tu até vai ler ali para nós Que ele é aqui de Novo Hamburgo Sim, inclusive Está aqui a capa do disco Ele apareceu enquanto a gente ouvia Mas aqui na contracapa Tem um texto maravilhoso Que eles dizem o seguinte Trio Monte Carlo É o único trio vocal De quem se tem conhecimento na América do Sul E que está no mundo Que canta em alemão Sabe? E daí eu tenho aqui o nome Do seu Arno Adalberto Bon Era tenor, solista, cantor E quem é que não conheceu os teclados E dali do Arno Bon Né? Quem é que... O Curto George Dutti Solista de violão E seu Egon Schaeffer Também, então Esses três cidadãos E o interessante também É o seguinte Além de músicos Eles tocaram Eles foram integrantes do Júlio Contes Olha que maravilha Então assim Eles participaram Atuando, né? Tanto com o Trio Monte Carlo Nos deixando essa relíquia de música Que nós temos Como também participaram do Júlio Contes Que até hoje Está aqui fazendo sucesso Então para nós assim É uma satisfação muito grande E poder mostrar para o nosso telespectador O Trio Monte Carlo E ouvir o Mauro e a Miriam ao vivo Que com certeza tem algo muito bonito para nós E até... Fala, doutor Até complementando ali, né? Tu falaste no coro Júlio Contes Que já esteve no nosso programa aqui Que é o coro mais antigo em atividade aqui, né? Novo Hamburgo Não sei se... Lá do ano de 1890 Alguma coisa, né? Exatamente Começaram suas atividades, né? Estão aí Presente até hoje Levando essa cultura do canto coral Trazido pelos alemães, né? Inclusive, César Nós tivemos a satisfação, né? De receber o coro Júlio Contes Aqui no nosso programa E também a presença do André Stoffel Sim Filho do Osório Que foi um grande regente do Júlio Contes Então assim, que legal a gente conviver Com essas coisas bonitas na nossa terra Mas mudando de conversa Do... Do... MM Mauro Harf e Miriam Sipert Gersos, né? Mudando de conversa Mas não de assunto, né? Vocês podem nos presentear A nós e nosso público então Com a... Daqui um pouquinho Eu preciso complementar Ah, com certeza Aquilo que ele falou O trio Monte Carlo É um trio maravilhoso Foi contemporâneo Na nossa convivência Aqui junto com Osório Stoffel Tá, etc E eu ouvia muito O trio Monte Carlo Que legal Na minha juventude Então significa o seguinte Tudo é uma semente E vai se transformando E a gente vai deixando o bastão E as pessoas vão tomando o bastão E vão multiplicando E continuando o trabalho E a gente fica muito... É... Muito feliz em saber Que a gente está Calcado até em raízes locais Aqui, né? Legal Muito bem Então nós vamos... Já que botar música na conversa agora, né? A gente vai fazer uma música em alemão Que faz parte de um repertório Que vem passando de anos em anos, tá? E a gente é... Wo meine Sonnenschein É onde o nosso sol brilha Vamos lá, então? Estou liberado? Sim, senhor Somos todos ouvidos E aí, no refrão Você pode cantar junto, tá? E pro nosso pessoal de casa, então, né? O Mauro e a Miriam A Mãe 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 Amém. 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 parte melódica que condiz com o gosto aqui do Rio Grande do Sul, mas também quero dizer que o ritmo, o ritmo é um ritmo um pouquinho mais dentro, mas é um shot, então muita da cultura, você falava da arquitetura e da música e dos ritmos vieram junto com os imigrantes e aqui um processo de aculturação foi incorporando de tal maneira que hoje, às vezes até as pessoas cantam, evidenciam o seu instrumento e não tem a noção que é de origem germânica, só queria reforçar isso, que nós temos muito mais do germanismo aqui do que muitas vezes a gente tem a própria consciência. Inclusive, né Mauro, existe um trabalho teu, maravilhoso também, onde tu coloca as nossas músicas regionais em alemão. Ah, tem, tem, tem. O Alistia, né, o álbum? É, quer dizer... E é outra coisa, não é só do Rio Grande do Sul, não é só... Não é só isso, é ó. Olha aqui, ó. Inclusive está aquele, ó. Olha aí, isso aqui tem até o hino. E assim são várias. Aí depois, isso aqui é o Alistia, depois tem o álbum Wallace Brasil, onde é que nós temos a cultura teuto-riograndense, né, a nossa cultura teuto-brasileira, também foi levada por ti, né, no trabalho na Alemanha, né? Foi, foi, foi. E assim até nós viemos lá agora, esse ano, 30 dias. 30 dias do mês de fevereiro, nós viemos lá. Então, olha a importância artística aqui. Olha, olha... Há 30 dias, né? Há 30 dias. Então, olha a importância artística, né, desse trabalho, então, que o Mauro desenvolve, né, dessa versão das nossas músicas aqui gaúchas, brasileiras em alemão. Quer dizer, é um trabalho inédito, né, um netistismo. É, eu acho, eu te conheço. Eu te conheço também, né? Então, está levando um pouco do nosso Rio Grande, do nosso Brasil lá para fora, né? Um trabalho cultural, assim, importantíssimo. Já como é o tema, quem sabe a gente pode aproveitar. No dia 27 de setembro de 2024, dentro das comemorações dos 200 anos, nós estaremos em Kaiserslautern, fazendo, apresentando um projeto e da nossa música para os alemães. Agora, daqui a dois meses, né? É, mas, um monte de conversa. O nosso público gosta muito de música, né, Maritana? É, com certeza. E o Bolsonaro, acho que tem um vídeo aí também. Temos, temos um vídeo que, inclusive, a gente fez questão de trazer e mostrar, porque, com certeza, os nossos telespectadores estão curtindo esse programa. Mas, nós trouxemos também para que, em outros momentos, eles mergulhem no cancioneiro da Miriam e do Mauro e busquem esses vídeos que estão à disposição, né, Mauro? Que maravilha! E trouxemos um para mostrar. Ó, pessoal, de vez em quando, dá uma espiadinha no Mauro e na Miriam, que tem coisa bonita para ver. Ah, no YouTube, né? Ah, no YouTube. Isso. Então, nós vamos apresentar um vídeo. A música é Zoeynthak. O que significa? Significa, assim como um dia, um dia tão bonito quanto esse, jamais deveria acabar. A música é em forma de oração, é gratidão por aquilo que se tem. Que legal. E as imagens são maravilhosas. Então, vamos sugerir para o nosso técnico, Vitor, que tanto nos ajuda aqui no programa. Vitor, coloca esse vídeo, então, para o nosso público. Esse vídeo é lindíssimo, como o Vani falou, com Duo M.M. Vitor, coloca esse vídeo, então, vamos sugerir para o nosso tempo. Vitor, coloca esse vídeo, então, vamos sugerir para o nosso tempo. Vitor, coloca esse vídeo, então, vamos sugerir para o nosso tempo. Vitor, coloca esse vídeo, então, vamos sugerir para o nosso tempo. Vitor, toma esse vídeo, então, vamos sugerir para o nosso tempo. Vitor, coloca esse vídeo, então, vamos sugerir para o nosso tempo. So um dia, em que você gostou, e quem sabe, quem sabe, quando a gente se vê. O que é um dia, em que você gostou, o que você gostou, o que você gostou, se que eu sonho, se que eu sonho, se que eu sonho, se que eu sonho. Como eu sonho, porque você me ama, porque você me sentou, o que um dia, como um dia, o que um dia, o que um dia, o que um dia, o que um dia ó dia, o que um dia, o que um dia. So um dia, como se fome, se fome, e quem sabe, se fome, se fome, se fome, se fome. A paz é de uma espécie de estudo E os dias que o vento vai ver Um dia tão maravilhoso como hoje Um dia tão maravilhoso Sertem! A CIDADE NO BRASIL 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 É um coral da Pug, mas foram vários corais Inclusive o Presto também estava junto O Presto estava junto Foi maravilhoso, imperdível E como tu falou A nona sinfonia de Beethoven Exatamente Complicando 200 anos Olha, foi um presente, um brinde para a nossa população E até cumprimentando aqui O Mauro, além de toda essa carreira artística Foi um grande professor Foi fundador da Musicinos Eu tive a oportunidade de ser aluno dele E o maestro João Paulo Cefrim Que esteve à frente também da nona sinfonia Através da Presto Foi aluno do Mauro de violão erudito A gente foi contemporâneo Fui colegas naquele tempo Exatamente Estudantes Final de setembro Isso, isso mesmo Mudando de conversa Eu vou colocar um trechinho aqui do Trio Monte Carlo E em seguida nós vamos ouvir a Miriam e o Mauro Porque queremos ouvir música de vocês, com certeza Eu só queria te dizer que a gente deixa tu colocar um pouco lá Mas bem pouquinho Isso aqui, o disco do Trio Monte Carlo É um trio então, conforme a gente falou antes De Hamburgo Velho De Hamburgo Velho Olha só Como é que é? De o chão De o chão De o chão Esse dia está tão bonito, né? É parecido com o João E olha só E do Egon Bon E do Arnold Schaefer É a autoria dele É a autoria dele Que legal O que mais já deixa a gente assim Satisfeito E fizemos questões Estão muito felizes com a presença de vocês E que vocês estão preservando essa música que é bonita Nesses vários destinos que tu faz Este vocês vão deixar morrer E como é a indigração, 200 anos Nada melhor do que vocês ainda Nós temos um projeto chamado Zinc Meet Que ainda oportunizamos as pessoas de mais idade E novos também A poderem reviver essas canções Cantando E a gente organiza isso Num espaço em Moro Rocha Já falamos sobre isso Mas estamos retocando E quem quiser participar Sempre as primeiras e segundas-feiras de cada mês Às seis e meia da tarde No Centro de Cultura Olha que bacana Qual a música que vamos ouvir agora? Nós vamos ouvir uma música Eu aprendi com meu pai E que todo mundo conhece É a Heimatlos E a Heimatlos Com certeza Em cima da carreta Eles vindo para a cidade E eu ouvindo eles Eu ouvi o teu pai cantando Meu pai e minha mãe Até os sete anos Não sou a palavra em alemão Certo E pode falar o significado dessa música Heimatlos O que ela diz? Heimatlos É uma dor de pátria Estavam vivendo aqui Mas ao mesmo tempo Aquela saudade Aquela dor interna E sabendo que Praticamente não tinham mais esperanças De poder voltar para aquela terra Certo Vamos lá então Então pessoal A gente agradece a audiência de todos E vamos Encerrar esse programa Com chave de ouro Escutando mais uma música Aqui do Duo MM Que faz esse trabalho brilhante Com a língua germânica E estão aqui conosco hoje Engrandecendo o nosso programa Nessa celebração do bicentenário Da imigração alemã César César Só quero agradecer O nosso amigo Xoch Ah, alemão Xoch O presente do chapéu Isso Estou hoje Usando aqui nesse programa Obrigado Xoch Alemão Xoch Que tem um programa também Aqui na Vale TV Aos domingos E vamos fazer então O Heimatlos 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 Räume, deine Liebe, wie es frühe, frühe, einmal wahr. Hoffnungslos ist keiner auf der Welt. Einmal kommt für jeden die Zeit. Ich weiß, ich weiß, dass Schicksalz hält, auch für mich noch einmal bereit. Ein paar Freunde, eine Liebe, daran denke ich das ganze Jahr. Ein paar Freunde, eine Liebe, wie es frühe, frühe, einmal wahr. Ein paar Freunde, eine Liebe, ein Zuhause. Ein paar Freunde, eine Liebe, die Liebe für den Kopf thürmen. Ach so. 흰